Oiê, kawaii, tudo bem? Hoje tá aqui pra gravar mais um vídeo E no vídeo de hoje, gente, eu estou aqui junto com o Jean Oi, gente! Nós estamos no bode, gente, porque hoje a gente vai jogar com as nossas skins aqui Essas skins aqui Versão feminina, gente, enfim A gente tem as versões ali, nossas salvas, e a gente vai colocar pra jogar com elas Não nessa, né, porque já começou, enfim Mas na próxima a gente vai, gente Eu sou inocente, amigo Eu também sou inocente, gente, mas sei lá, eu tenho medo Kester, de quê? De mim? De mim mesmo Kester, vale, gente Eu não posso ser inocente daqui a uns minutos, não Ai, amigo! Ah, sim Kester, né? Gente... Ai, morri esse minutinho O Kawa não ficou calado, ué, o Kawa Kester, né? Ai, aquela menina ali, ó Agora é a arma Peguei, mulher, se maca, lixo Kester, né? Cadê ela? Lá embaixo Ah, mulher, tá aqui, ó Tá atrás bem correto Olha, eu tô com o inventário aberto Ela tá vindo atrás de mim agora que ela me viu, ó Calma Nossa, arrasou Kester Enfim, gente, vamos pra próxima partida Gente, começou Eu sou, eu sou inocente Eu sou inocente, gente Tenho 13% de chance de ser alguma coisa Credo, eu também quero isso, né? Taylor Swift Meu Deus, eu achei que eu tinha bugado no teto Meu Deus, não Ai, gente, eu nem falei da skin Ó a skin, gente Eu, hein Ó Bem, Paty, ó Aqui é Paty, de verdade Aqui é Paty, por força Cadê o Jean agora? Nossa, como é Patricinha Tô aqui fora Quem que é que tá te matando? Quem é que tá te matando? É um menino aqui de vestido de noob Aonde? Aqui no azul Não, eu corri Eu não sei se é bem o Gui Tei Se ele estiver aqui Que ele tava com a skin dessa Aí é o Gui Meu Deus, que susto Ó, gente O Jean agora aqui é Paty, viu? Com cabelo azul Bem Billy Alice Na nova era Que eles, né? Não sei nem se ela vai ter o cabelo azul Olha lá o Gui, ó Ah, sim Entenda Ele viu, Diogo Ele foi atrás de você Foi Foi, filhão Eu vou procurar a arma Enquanto isso Bicho, eu tô tão mal Oi, menino Matou o Jean Matou Putz, quase levou um tirão Ah, não, filha Tira, acerta essa melda Olha que burra Peguei minhas moleques Vai acabar o Tempor Vai acabar Meu Deus Acerta, cão Acabou, gente É isso Gente, começou Sou inocente Uhul Sou inocente Aham Jean Murphy Claro, né Lógico que é Lógico sim Vou passar faca em você Lógico que não Cadê você? Em My Errors Que eles não Meu Deus A xerife aqui Me matando Mulher O Gui trocou a skin dele Só porque você disse Que era feia É o Gui de novo Que bom Que bom que ele se tocou E é ele de novo Vai matar a xerife Vai matar a xerife Ah Ah, bem feito Morta Filho Passado Arrasou Gente, começou Inocente Minha porcentagem Está diminuindo Que diabo é isso A minha aumenta um pouquinho Porque essa mina está me olhando Eu, hein Sai daí, louca É saber Ela tá Ela é Escrita Quer dizer Ela é Morda Isso sim Quer ver se é o Gui de novo Quer ver se é o Gui de novo Quer ver se é o Gui de novo Quer ver se é o Kaoaner Eu não Esse aqui é Eita Alguém com efeito de fogo Tá ali, ó Ali, ó A mina do óculos Olha lá Tá, mas o Gui vai matar Que bom Mulher Deixa o bichinho A xerife morreu lá na sala A xerife morreu lá na sala de reunião Faz certeza Eita, morreu ali agora, xerife Pega, 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 pega Ô, Gui, metido Que eles, né Vai logo, Gui Atira Lasquei-me, 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 lasquei-me Lasquei-me Vai logo Cadê esse menino Vai logo, menino Atira Ele vai dar reset Ele vai te dar arma, é Tá lá Muito bem Já roubou da minha mão mesmo Tinha que dar reset mesmo Média Sai da frente, Beigo Que ódio Ô, inferno Errei, vou morrer Que mentirosa, mulher Você não morre nunca Ah, sim Mulher, eu não tô acertando um tiro Lá, laguei Lagou tudo aqui Eu não sei se quem lagou foi eu Se quem lagou foi ela Eu sei que a internet lagou Ela vai ficar guardando a arma Vai, 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 vai Ah, acabou o tempo Palhaça Gente, começou Estamos de novo na mansão Não, eu sou inocente Inocente, né Será mesmo Vou morrer Vou morrer Quem é que o Gui tá aqui já, hein Ah, é aquela menina ali, ó É a Gabi Na frente da cozinha Com a arma na mão É sério? Com a arma na mão Paca na mão O Gui me deu a arma de novo É aquela diva Errei Quem é É ela mesma Que tem a cabeça amarela Ela subiu lá no quarto aqui, ó É, é aquela mesma Subiu, eu acho Era ela mesma Gente, começou Sou inocente Ai Por quê? Por quê Por quê o Gui? Por quê Por quê Por quê, Peitão? Por quê? Essa menina Morri, essa de boneco. Sai, mulher, é estranho. Tadinha, gente. O carro é preconceituoso. Que é isso, né? Ah, legal. É um bacon, ele vai me matar também. É um bacon, tava me esperando na parede esse demônio. Tomara que morra! Vai, Jean, mulher, arrasa. Pode ir, ele tá lá. Lá na sala do computador. Vai sair aí na esquina. Vai passar ele em frente e a porta tá à frente. Vai matar a bacon. Foi atrás da bacon, matou. Nossa, eu tiro ruim, né? Ô, Jean! Tá indo. Agora vai, mulher. Ah! Gente, começou! Eu sou triste. E eu tenho 23% de chance de ser assassina e não sou nada. Olha, gente, eu desisto desse jogo. Dessa vez é a careca, tá? Certeza que é a careca. Ah, não é a de óculos de novo? Ai, não, é a Gabi. É a inscrita Gabi. Meu Deus. Mentira! Aham, ela tem uma faca de coração. Coração! Cercado pelas águas. É, a Gabi é amiga do Gui. Gente do céu. Que medo. Eu queria ser murder nesse vídeo. Só isso. Deu uma coquinha aqui, do nada. Deu uma coquinha. Ai, o Gui me deu a arma. E a Gabi vem bem ali, ó. Eita, que delícia. Ela vai lá por baixo. Não vem não, meu amor. Ela vem por aqui mesmo. Ela tá ali aí. Sai daí, mulher. Não vou arriscar, não. Ela vai vir pela portinha. Ô, ódio. Ai, mentira, velho. Isso é mentira. Meu Deus. Lógico que não, Gabi. Tá indo. Tá indo não. Tá indo não, ó. Tá não. Sai daí, menina. Se eu atirar em você. Ela não tá indo. Ela vai mesmo. Vai sair aí, ó. Já saiu, na verdade. Tá ali no meio. Morri. Para! Gente, não vai. Não é possível que não vai. Não é possível. Ai, mentira, velho. Pegou no canto da parede. É mentira isso. Meu Deus. Nós viemos pro mesmo lado. Por quê? Tá bem correndo. Sai da frente, Bacon. Tu vai morrer, louco. Morreu. Nos últimos três segundos. Nos últimos. Gente, começou. Still in Minocent. Ai, gente. Tô tão mal ainda da última partida. Quase que eu não mato a Gabi. Que eles, né? Rinoceronte. 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 Ah, arrepreendido. Rinoceronte. É o caô, gente. Rinoceronte. Rinoceronte. Agora eu morri. Eu vou até me entregar, já. Que eles, né? Rinoceronte. Cadê, amigo? Me deixa de entregar? Eu não. Deixa eu te entregar. Vem, amigo. Eu não. Me mata aqui, ó. You better work, bitch. Vou matar mesmo? Porque se você pegar arma, eu morro. Ah, tá. Ah, ai. Parece. Olha que menina cão. Quem é que tá aqui? Só tem ela. Vai, coma, put your lipstick on. Olha que caramba. Gui. Gui. Mata ele. Mate o pombo. Mate o pombo. Ganhei, gente. Enfim, gente. Essa é a pena de ter gostado. Gente, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui, gente. O canal já vai estar embaixo. Até o próximo vídeo. E tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.